Música Era pequeno, acordava pra saber Se os brinquedos estavam se mexendo E todo dia o sol parecia ser E neve por dentro Quando eu colocava os meus pés no chão Ficava frio até o meu cabelo Da minha janela dava para ver O mundo inteiro Eu juro que eu vi um cometa bater na minha janela Eu juro que tinha neve na minha rua antes do sol Eu juro que eu vi um cometa bater na minha janela Eu juro que tinha neve na minha rua antes do sol Quando eu era pequeno Achava que era grande Quando eu cresci eu encolhi Eu era invisível, era ninja e famoso E todas as batalhas eu venci Nada me assustava e tudo que eu gostava Era comer biscoito, ver TV e brincar de Playmobil Minha avó fazia papada e farinha lá O dia terminava quando eu fechava os olhos pra dormir Eu juro que eu vi um cometa bater na minha janela Eu juro que tinha neve na minha rua antes do sol Eu juro que eu vi um cometa bater na minha janela Eu juro que tinha neve na minha rua antes do sol aparecer Eu juro que tinha neve na minha rua antes do sol Eu juro que tinha neve na minha rua